Muita paz, eu sou Jorge Hessem, começa agora o programa Espiritismo em Foco, na rede Doutrina Web Rádio. Muita paz, que Jesus abençoe-nos o propósito da divulgação da nossa abençoada Doutrina Espírita. A nossa proposta, neste dia de hoje, é fazermos uma reflexão sobre a questão da doação de órgãos para fins de transplantes, se isso é legitimado pelos princípios que nós aprendemos com a Doutrina Espírita. Nas práticas da medicina, de todas as especialidades, o processo de transplante de órgãos para exatamente a recomposição de vida e de saúde para os que se encontram com doenças, evidentemente, demonstra com muita clareza uma estreita relação que existe entre doenças graves, a morte mesmo, e uma nova perspectiva de vida, uma nova vida, enfim. É um renascimento no corpo físico. O tema doação de órgãos, evidentemente, para transplantes é um tema, eu diria que bastante contemporâneo, considerando o cenário terreno. E sobre este assunto, as informações instrutivas, considerando a Doutrina Espírita, ou as instruções dos benfeitores espirituais, elas não são muito abundantes, nós não temos muitas fontes. Os transplantes, em épocas mais recuadas, eram acarretadas de graves problemas, eram repletas de casos de rejeições, e com o tempo tornaram-se práticas modernas, nesse processo de recomposição orgânica, sem essa presença nefasta de rejeição de órgãos. Na realidade, o apuro em vivo de experiências, visando essa regeneração de células, por exemplo, no processo de transplante, a perspectiva de melhoria de vida de transplantado, evidentemente, foram caminhando cada vez mais para diante. Em que, pese as pesquisas ensaiarem, ainda, vamos dizer, as iniciantes marchas, isso torna esperançosa a expectativa de a ciência contemporânea lograr êxito cada vez mais retumbantes. Contudo, o receio das coisas desconhecidas paira muito fortemente no imaginário de muitos leigos, de muitos seres. Aliás, até muitos cristãos, inclusive espíritas, recusam-se a autorizar em vida a doação de seus próprios órgãos após a sua desencarnação. Normalmente, sob alegação, alguns, pelo menos, que apoiam-se numa entrevista feita por Chico Xavier da sua não concordância com os processos de transplante. Na realidade, é um grande equívoco. Isso realmente aconteceu quando, nos seus 90 anos de idade, Chico Xavier foi entrevistado e ele realmente afirmou que a sua mediunidade, a sua vida, ele dedicou à família, ele dedicou aos amigos, dedicou ao povo. Por isso, a sua morte era uma coisa dele. A sua morte disse, então, que tinha esse direito e que ninguém poderia mexer em seu corpo. Pois ele, Chico Xavier, deveria ir exatamente para a terra-mãe, ser enterrado e sendo preservado o seu corpo. Mas ele disse, já, com uma idade muito avançada. Nessa entrevista, o Chico mostrou-se preocupado porque, quando ainda estava encarnado, ele tinha recebido várias propostas absolutamente inconvenientes para que o seu cérebro fosse estudado após a sua desencarnação diante daquilo que ele representava para, sobretudo, alguns, digamos, cientistas. Daí, o compreensível receio, quando ele deu aquela entrevista, de que seu corpo fosse profanado, considerando exatamente esses curiosos que pediram para que fosse estudado o seu corpo. Na realidade, o contrariando. Tal temor, em entrevista à TV Tupi, em agosto de 1964, então, Chico Xavier aqui, ele estava exatamente com 54 anos de idade, bem mais novo, e ele próprio, o Chico Xavier, nessa entrevista à TV Tupi, repito, em agosto de 1964, comentou que o transplante de órgãos, na opinião dos Espíritos superiores, é um problema de ciência, é um problema científico muito legítimo, muito natural, e que deveria ser levado adiante. Na entrevista, o Chico também disse que os Espíritos não acreditavam que o transplante de órgãos fosse contrário às leis da natureza. Segundo ele, ainda, seria muito natural que, ao nos desvencilharmos um corpo físico, venhamos a doar os órgãos restantes a companheiros necessitados desses órgãos e que possam utilizá-los de forma proveitosa. É verdade, não podemos esquecer, que se hoje nós somos doadores em potencial, amanhã, e ninguém conhece o futuro, poderemos sermos nós mesmos, ou os nossos familiares, ou amigos, em potenciais, que estarão necessitados de órgãos, serão os receptores, ou seremos nós receptores. Infelizmente, para a maioria das pessoas, essa questão de doação de órgãos é um assunto tão distante, tão remota, que é como se fosse realmente falar de morte, como se a morte houvesse que nós ficássemos bem velhinho, que é uma visão que nós temos, que só vão morrer quando estiver velho. Mas, quem está esperando um órgão, sofrendo, barbaramente, atualmente, para um processo de transplante, a doação significa, com certeza, em muitos casos, a única possibilidade de vida dessas pessoas. O transplante de órgãos é a verdadeira bênção que concede oportunidade de prosseguimento da existência física, da existência material. Nós poderíamos colocar aqui na condição do encarnado, em moratória, com a doação do espírito, com essa doação, o reencarnado continua a sua experiência física. A doação de órgão, então, para transplantes, é perfeitamente legítima, não fere os princípios doutrinários. Se a misericórdia divina nos confere uma organização fisiológica sadia, é mais do que justo, é válido, que depois de nos havermos utilizado desse maravilhoso patrimônio, dessa organização física, oferecer exatamente a outras pessoas, graças às conquistas valiosas da ciência atual e da tecnologia, porque conseguem fazer isso, tirar um corpo que já não me serve, ou paga o corpo que não me serve ou paga aquele que precisa, exatamente para que continue a sua jornada reencarnatória. Esse é o objetivo. Não haverá reflexo das pessoas que possam ter medo, que venham a ser traumatizantes ou inibidores no perispírito, por causa de uma mutilação do corpo físico no processo desencarnatório. Não. Por exemplo, quem doa os olhos não vai chegar no mundo espiritual cego, porque as córneas ou a parte necessária para uma doação foi feita nos olhos. Se assim fosse, o que seriam daqueles que têm o corpo consumido pelo fogo nos incêndios? Quer dizer, o perispírito seria também consumido? Ou desintegrado de uma explosão? Não é assim que a coisa acontece. Quando se pode, então, precisar que uma pessoa esteja... Esse é um detalhe importante. É nós termos noção em que momento realmente uma pessoa esteja em condições de doar ou que esses órgãos sejam extraídos desse corpo. com a chamada morte encefálica. Mas é outro detalhe que as pessoas têm medo. O que vem a ser essa morte cerebral. Eu fui buscar na sociedade americana de neuroradiologia uma definição de que a morte encefálica como estado é um estado irreversível da interrupção de função do encéfalo como resultante de edemas e grossa destruição dos próprios tecidos do cérebro. Ainda mesmo diante desse quadro de deseterialização e destruação do tecido cerebral ainda que as atividades cardiorrespiratórias estejam mantidas até em função dos avançados sistemas de suportes vitais e também mecanismos e ventilações utilizados mecanicamente. O grande problema o grande alvoroço o grande prenecido assunto continua sendo ainda a questão da morte cerebral porque a doação você só vai extrair órgão de um corpo que esteja pelo menos do ponto de vista cerebral morto. O quadro clínico esse do qual o órgão parte do corpo humano são removidos para utilização imediata em enfermos deles necessitados. Estar em morte encefálica é estar em condição de parada definitiva e irreversível do cérebro e isso é incompatível com a continuação da chamada vida e da qual ninguém jamais se recupera. Considerando essa realidade havendo a morte cerebral verificada por exames convencionais e também a constituição da morte cerebral apoiada em recursos da moderna tecnologia porque apenas aparelhos podem manter a vida não podemos dizer assim apenas aparelhos podem manter a vida vegetativa por vezes por tempo indeterminado mas a vida se o cérebro morreu é uma vida extremamente como diz vegetativa mecânica é uma vida que não tem vida não é só um corpo uma massa de carne é nesse estado que se verifica a possibilidade do doador de órgãos que estão vivendo uma vida vegetativa deviam aduar o seu órgão ou seja vai acabar essa massa carnal e só então esses seus órgãos podem ser aproveitados porque se houver a morte clínica a chamada parada cardíaca por exemplo quando o coração já não esteja injetando mais o sangue não irrigando mais os órgãos sem irrigação sanguínea os órgãos não servem para transplante então existe um quadro específico para o processo morte cerebral mas não morte clínica ou seja os órgãos precisam ser irrigados ainda que como vida vegetativa de uma forma mecânica para preservação neta irrigação exatamente desses órgãos para transplante agora estaríamos falando aqui de eutanásia obviamente que não a eutanásia de modo não se encaixaria nesses casos que nós estamos narrando aqui em caso de morte encefálica comprovada a medicina atual do mundo moderno tem como certeza que a morte encefálica que inclui a morte do chamado tronco cerebral só terá constatação através por exemplo hoje dentro de um procedimento dois exames neurológicos com intervalos de pelo menos seis horas e mais um complementar assim quando for constatada uma sensação irreversível da função neural esse paciente estará morto para a unanimidade da literatura médica isso é fato a questão que também muitas vezes é levantada após o transplante é a questão da rejeição do organismo transplantado Chico Xavier mais uma vez através da sua pena através da psicografia somente pelas orientações advindas pela sabedoria de André Luiz nos vem nos socorrer nos vem o auxílio explicando o próprio André Luiz considerando que a rejeição é um problema claramente compreensível porque o órgão do corpo espiritual está presente no receptor isso é um detalhe importante esse órgão perispiritual provoca os elementos de defensiva do corpo que os recursos imunológicos em futuro próximo naturalmente vão sustentar e vão não permitir a rejeição então está dizendo que um órgão na realidade ele é ele é modelado pelo perispírito do morto para esse órgão apoplar-se ao perispírito do transplantado há evidentemente uma tendência de uma não afinidade às vezes e isso era mais antigamente hoje como o próprio André Luiz lembra aqui evidentemente os recursos imunológicos ou seja esses processos imunossupressores já conseguem neutralizar parte dessa não compatibilidade do molde de um órgão para acoplar-se a um outro corpo do qual nós temos que nunca perder de vista que esse outro corpo também tem um perispírito que deu molde a esse corpo doente outra coisa importante ainda sobre a questão da imunidade ou da rejeição muitos especialistas a partir de 1967 desenvolveram várias drogas chamadas imunossupressoras algumas que são conhecidas como ciclosporina azar tiaprina e vários corticóides exatamente eles digamos assim eles são utilizados para a redução da possibilidade de rejeição passando então de receptores de órgãos a terem uma maior sobrevida até por causa desses elementos dessas drogas que hoje já está muito bem utilizada e algumas até muito mais gerações mais avançadas do que é do seu ponto de vista de estatística o que existe é o seguinte a taxa de prolongamento de vida dos transplantados atualmente é extremamente elevada isso graças não só a essas técnicas médicas sempre num processo de aperfeiçoamento mas também pelos esquemas repito cada vez mais avançados de imunossupressores do qual nós citamos alguns que se desenvolveram e se ampliaram de forma considerada existindo atualmente por exemplo esquemas que chegam a levar em termos de estatística a 0% a rejeição celular mais aguda principalmente na fase inicial do transplante que é no momento quando ocorre obviamente a rejeição voltando a André Luiz ele explica que quando a célula é retirada da sua estrutura formadora ou seja do perispírito no corpo humano indo laboratorialmente para um outro ambiente energético por exemplo ela ou seja a célula perde o comando mental que a orientava e passa dessa forma a individualizar é interessante então a célula sai daquela influência magnética da mente que é o molde que é o perispírito e quando vai para outro corpo é o que ele está dizendo aqui ele acaba se adaptando de forma energética vai ao perder esse comando mental inicial ele começa realmente a individualizar-se com o outro comando mental ao ser implantado em outro organismo diz ele aqui por transplante por exemplo que é o que nós conversamos agora tenderá a fazer um processo de adaptação a esse novo comando espiritual como eu disse agora que esse novo comando espiritual a revitalizará e continuar realmente a sua trajetória de multiplicação é verdade que quando transferido um órgão para outro corpo automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo moldando as suas necessidades o que exigirá do paciente beneficiado uma coisa importante a sua necessária urgente transformação moral para melhor exatamente para criar base de maior imunidade fisiológica ou biológica se ele continuar nos mesmos desvios morais ele não vai conseguir ser beneficiado se ele não se transformar então toda pessoa transplantada ela tem que mudar um pouco o comportamento dar valores aquilo que tem valor e não valorizar aquilo que não tem valor do ponto de vista de um projeto de transformação moral exatamente para que no seu mapa de experiências físicas de aprovações e também de expiações seja modificado para essa renovação íntima e renovação interior gerando novas causas que possam desencadear a sustentação da cura que vem buscar e talvez em vez e num primeiro momento nem mereça mas se ele recebe a benção e a misericórdia de Deus ele tem que mudar realmente a trajetória ou modificar através dessa renovação íntima esse mapa de provas e de expiação bom já estamos quase no finalzinho mas os espíritos eles afirmaram Allan Kardec que o desligamento do corpo físico não é um processo simples é um processo altamente especializado e que pode demorar muitos alguns minutos mas algumas muitas horas dias meses anos isso está no livro Agênese por exemplo embora com a chamada morte física não haja mais qualquer vitalidade no corpo físico ainda assim há casos em que o espírito cuja vida toda foi voltada para a vida material para a vida sensual esse espírito fica preso fica algemado aos despojos pelas afinidades dadas por ele a própria matéria embora a matéria não tenha mais vitalidade para ser mantida esse espírito naquele corpo o corpo já em desagregação mas esse espírito fica algemado a esses despojos por causa de uma vida desequilibrada uma vida materializada uma vida sensual uma vida não muito correta em termos de ética cristã todavia nós temos que nos recordar ou nós recordemos de situações que ocorrem todos os dias por exemplo nas grandes cidades o outro detalhe importante dessas prisões ou as pessoas que tem medo de qualquer tipo de traumas num processo de transplante vamos imaginar o seguinte a prática de uma autópsia que ocorre nos institutos médicos legais nos institutos médicos legais isso é exigido em vários estados com força da própria lei sobretudo nos casos de mortes mais violentas nos casos de mortes não determinadas o que acontece no processo de autópsia abre-se o cadáver da região chamada external até o baixo ventre ou seja expondo aquelas vistas que estão na região do tórax e do abdômen não podemos perder de vista a questão também do mérito individual por exemplo estaria o destino dos espíritos desencarnados a mercida da decisão dos homens em retirar os órgãos para transplantes em cremar por exemplo o corpo em retalhar desculpa em retalhar as vísceras por ocasião da própria autópsia da necrópsia o que que diz o bom senso numa hora dessa o bom senso e a razão sussurram que isso não é possível o que que não é possível ou seja o destino dos espíritos desencarnados não pode estar a mercê de decisões de homens em tirar órgãos em cremar o corpo em retalhar pela exaltitude não na verdade as coisas ocorrem na terra por permissão de Deus o bom senso um sussurro nisso nós não podemos admitir a lei por exemplo do acaso porque o acaso não existe existe uma pré-determinação uma programação justa Deus permite o avanço da ciência para que o homem tenha permanentemente uma qualidade de vida melhor até para poder agradecer a Deus ajudar a consertar a vida na sociedade bom em resumo nós dissemos que esse tema embora complexo mas nós escrevemos pouco e eu estou comentando o artigo que eu já escrevi a doação de órgãos para transplantes não afetará o espírito doador de forma nenhuma não tem como até espiritual se houver algum tipo de repercussão a espiritualidade tem como neutralizar porque está sendo feito uma coisa boa na terra em prol de alguém exceto se nós acreditarmos ser injusto a lei de Deus e estarmos na terra que é a deriva da sua vontade da sua bondade não temos que nos lembrar sempre nos estatutos de Deus não há espaço para a injustiça e o transplante de órgãos que é uma proeza da ciência atual é uma ciência humana mas a ciência contemporânea é extremamente valiosa e é uma oportunidade dentre tantas outras colocadas à disposição do próprio homem para o exercício do amor e quando nós falamos exercício do amor e que o espiritismo sintetiza muito bem como também Jesus há dois mil anos sintetizou quando lhe foi perguntado qual o maior dos mandamentos e como nós estamos falando a disposição que temos que ter para o exercício do amor é primeiro amar ao Criador sobre todas as coisas e ao nosso semelhante como devemos nos amar porque nesse exercício de auto amor aprenderemos a amar o próximo no auto amor aprendemos o auto perdão e nesse processo nos permitiremos nos conhecer melhor e nos conhecendo melhor evidentemente podemos irradiar a luz em potencial que vamos construindo pela forma diferente de comportamento sempre moldados pelas orientações de nosso Senhor Jesus que ele o nosso grande amigo o nosso grande e incomparável amigo e grande irmão nos abençoe hoje agora e sempre o nosso grande o nosso grande Obrigado.